Estava perto do banco, quebraram a porta. Aí, moçada, exclusividade aí, ó. Banco Santander aqui no centro, fumaçando aqui, ó. Pode ser que seja um dispositivo, né, de incêndio. Ou então, tentou, alguém tentou invadir o banco aí, ou... ligar algum maçarico, alguma coisa. A polícia chegou aqui lá no local, ó. A polícia vai entrar. A fumaça tá grande, hein?